O homem do campo tem pela terra o amor e o respeito que tem pela própria família. O Banespa valoriza o homem que dá valor à terra, financiando desde a correção do solo, sementes selecionadas e irrigação, até a colheita. E financia também o aumento da produção de leite, orientando o homem do campo em tudo o que for necessário. Com isso, o Banespa financia a vida, defendendo o homem que defende a terra. O homem, a terra e tudo o que vive nela podem contar com o Banespa, porque o Banespa sabe do valor definitivo que o homem da terra tem. Banespa, ajudando a mudar esta terra. Entre na batalha da alimentação.